Chegou a grande oportunidade da sua vida, cursar uma faculdade com aulas 100% presenciais e atualmente aprovada pelo MEC. E melhor, você não precisa sair de lago na pedra. Faculdade Valdir Filho, com bolsa de até 50% de desconto para quem se matricular durante todo esse mês de agosto. Aproveite, faça logo sua matrícula e não deixe a oportunidade da sua vida passar. Aulas de segunda a sexta-feira, curso de letras, com especialização em português e inglês. Faculdade Valdir Filho, seu lugar no mundo é aqui. Rua Libérsia Moraes, 9998124-3168, bairro Jaguar, Lago da Pedra, Maranhão.